Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos montar a árvore de Natal Tô muito animada Ó, já coloquei aqui a minha roupinha de Natal E a gente vai montar a árvore aqui Então eu tenho que tirar essa árvore Ela vai pra cozinha E não tem muito espaço, sabe? A árvore é meio grande Então a gente não sabe o que vai dar ainda Mas a gente vai dar um jeito Tô escutando uma musiquinha daqui A Melanie tá com a roupa igual a minha Coisa bonitinha Coisa bonitinha Tá com seu bico aí, é? Tá brigando com ele? Ou ele tá fugindo de você? Ou os dois? Eu tô tentando pegar Bagunceiro? Bagunceiro? O Fox também tá de vermelho De Natal A Joy não, né Joy? Precisamos de uma roupa vermelha pra você Que isso? Nossa Que bagunça Que bagunça Reunião de família O que tá acontecendo aqui? Tem uma Joy O Fox 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 Vamos embora? Vamos entregar os doces? Fox Fox Oi Fox Oi Mami Oi Baby Estamos prontos Temos uma cesta Com as caixinhas Com brigadeiro Você é o Papai Noel? Não É o coelhinho da Páscoa? Com essa cestinha A Lauren tá aqui quietinha Quietinha Coloquei uma toca Tô com essa cobertinha Porque lá fora tá frio Não queremos ela doente E Steve tá com a calça igual também Tá todo mundo igual Quem é você? Tá dormindo Tá dormindo Olha só O sol bate na neve Aqui não vai dar pra ver Não Mas na volta a gente mostra O sol bate na neve Fica com glitter Fica brilhando O sol entregou Três coxinhas Agora eu quero entregar a última Pro casal que Eles me deram aula E aí Eles moram Uns dez minutos andando De lá de casa Lá na frente E não tá tão frio quanto parece Tipo Deve estar fazendo o que? Três Dois graus Deve ser Dois graus Que hora de montar a árvore Coloquei ali Um desenho do Mickey De Natal A gente tirou a árvore daqui Ela foi lá pra cozinha E a árvore de Natal Tá nessa caixa E aqui Tem os enfeites de Natal Tá nessa caixa aqui As bolinhas? Tá aqui? Hum Bolinhas douradas Temos duas meias Qual é a minha? Eu não lembro mais É a branca? Não Uma minha ou uma do estilo? Não sei mais qual que é qual Falta a da Melanie E tem Roupas de Natal Eu tinha esquecido Que a gente tinha essas roupas Tem mini meias Que são dos cachorros Um de cada Uma Duas E tem um sweater Um sweater Do Steve Você vai usar no seu trabalho Esse ano? Não? Não Você não usou ano passado? Usei Então Ele acende a luz E faz barulho Esse acende a luz Acende, né? Melanie tá com o lacinho vermelho Na cabeça Né? Ah Boneca Vamos andar a árvore de Natal? Vamos? Vamos 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 Terminamos Alguém dormiu Durante a montagem Ah Como ajudou Dormindo Você não vai colocar a adinha lá em cima? Ela vai Ela não vai Ela se recusa Hum Hum Agora eu vou pegar você aqui na árvore Joy Joy Oi Oi Fox Oi Tá dormindo ainda Se eu colocar ela No Moisés Ela vai acordar Vai Agora a gente vai ligar as luzes Vai lá Essa árvore Ela já vem com luz Então a gente não precisa enrolar a luzinha nela Cadê? 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 Uau Que linda Que linda Gostou Joy? Gostou Que linda que ficou Que linda que ficou Que linda que ficou